Olá amiguinhos, eu sou a Super Jamila e hoje eu trago para vocês 5 fatos sobre os peixes. Número 1 Eles são chamados de animais de sangue frio, assim como os répteis. Eles ficam quentes e frios dependendo da temperatura de onde eles estão. Eles não conseguem regular a temperatura do próprio corpo. Número 2 Os peixes podem morrer afogados. É verdade, os peixes podem morrer afogados. Assim como os humanos, os peixes precisam de oxigênio. Então, se não houver oxigênio suficiente na água, eles podem morrer. Número 3 Os golfinhos e as baleias não são peixes. Eu sei que eles vivem na água, mas eles são considerados mamíferos. Porque eles têm sangue quente, amamentam os seus filhotes com o leite do próprio corpo e respiram por pulmões. Número 4 Os peixes dormem, mas não como os humanos, porque eles não têm pálpebras. Então, eles não conseguem fechar os olhos. O que acontece é que eles reduzem os movimentos apenas mantendo os movimentos das nadadeiras, para assim manter o equilíbrio. Algumas espécies chegam a se deitar. Número 5 Os peixes são vertebrados, o que significa que eles têm coluna vertebral. Vocês viram quantas espécies diferentes passaram ao longo do vídeo? Conte quantas espécies diferentes você identificou e deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Não esqueça de apertar no joinha e também de se inscrever no nosso canal. Um beijo! E até a próxima!